E durante o fim de semana, em Guaiães, choveu cerca de 140 milímetros, o esperado para todo o mês de janeiro. As chuvas já eram aguardadas e previstas. O que ninguém esperava era que a precipitação seria forte a ponto de alagar casas e destruir vários pontos de estradas que cortam a região. Na BR-259, entre Guaiães e Virginópolis, houve deslizamento de terra próximo à Igreja da Prata, dificultando a passagem de veículos no local. Em Correntinho, distrito de Guaiães, casas foram alagadas e algumas ruas tiveram o asfalto danificado, com grande volume de chuvas. A estrada de terra que liga Guaiães ao povoado do Cruzeiro de Aricanga também ficou difícil de transitar, devido aos grandes acumulados de água em alguns pontos.